Música Estamos de volta aqui no Líder Piauí e ao meu lado o professor Márcio Lima. Professor, como coach, você sabe, como eu disse, da importância da roda da vida. Você preencheu agora a sua roda da vida. Você que está acostumado a estar do outro lado, né? Aplicando. Utilizando, aplicando a roda da vida com os seus alunos e agora fez a sua roda da vida. Isso. Como é que foi essa experiência de estar do outro lado? É, eu já tinha feito a roda da vida, a primeira vez que eu fiz, o impacto foi muito maior. Sim, claro, sem dúvida. Mas hoje, ao fazer novamente a roda, foi interessante porque você vê a mudança, viu? Nas suas ações diárias, o resultado que dá no final. Sim. Então eu tive sim uma emoção diferente hoje, porque é como se o que eu tivesse prometido na primeira roda da vida estivesse certo e estivesse indo no caminho nessa roda que eu preenchi hoje. Muito bem. Então vamos dar uma observada aqui no seu resultado. Está quase uniforme, né? Isso, quase rodando. É, quase rodando, exatamente. A função dela é fazer com que a vida acabe girando numa metáfora como se fosse uma roda. Você deu nota máxima na área de desenvolvimento pessoal, tá? E nota mínima em três áreas. Entretenimento, lazer, família e espiritualidade. E aliás, em quatro, em relacionamentos também. Vamos comentar um pouquinho na principal área com a nota maior, mais alta. Desenvolvimento pessoal. Como é que você faz para poder chegar a esse grau de desenvolvimento pessoal? Nota oito, né? É interessante reforçar, né, Manos? Porque assim, vai ser a roda hoje na minha vida, né? Não seriamente que eu seja assim. Sim, claro. Foi fundamental isso. E sempre fui assim. Claro. Isso é mutável o tempo todo. E tem que ser, né? Na minha primeira roda, eu acho que só tinha um dente. E agora ela está conseguindo girar. Girar. E na primeira roda até hoje, sempre essa parte foi a parte mais elevada. Então, sempre ocupado em qualificar, viu? Em saber, em colocar na minha mente que eu tenho que aprender muito, muito, todo dia. Quando é que para esse aprender, professor? Eu acho que só na morte. É. Não para nunca, né? Não para nunca. Então, sempre, sempre, se estudar, se qualificar. E também abrir somente para outras áreas. Não somente para aquela área que você trabalha. Então, hoje eu invisto em eventos fora do Estado. Hoje eu invisto muito em compra de livros. Hoje eu invisto em vídeos na internet. Então, assim, assisto vídeos todo dia. Leio todo dia, pelo menos uma hora por dia. Você consegue manter uma agenda organizada, tempo a tempo. Isso é para isso. Aquilo aqui eu vou dedicar a esse determinado ponto. Como é que você faz isso? Como é que você organiza a sua agenda para isso? Para conseguir chegar nesse grau de desenvolvimento pessoal. Eu não era assim. Porque a grande, o que nós escutamos, né? A grande desculpa que as pessoas dão para não buscar isso é a falta de tempo. Isso. E você é muito ocupado. Tem muitas atividades profissionais. E ainda assim busca esse desenvolvimento pessoal. Eu não era assim. Eu era muito desorganizado na minha agenda. Sim. E aí, no momento que eu passei com o acompanhamento de alunos, eu tive que primeiro ser o exemplo para eles. Claro. Então, muita coisa eu tive que mudar na minha vida. E coloquei como prioridade, viu, os meus projetos, meus trabalhos. Então, hoje eu, basicamente, no domingo, eu programo a minha semana inteira. Todos os horários de trabalho, de lazer, as atividades. E como eu coloco prioridade para tudo, viu, fica mais fácil seguir e não cair nas citações durante a semana. Eu sempre digo que a vida você pode dividir em papéis. Então, tem o Márcio Pai, tem o Márcio Professor, tem o Márcio Diretor. E aí você coloca umas tarefas para cada papel desse durante a semana. E tenta executar. Porque é esse equilíbrio que faz você manter os seus projetos andando. Então, hoje, eu tenho durante o dia os momentos que eu sou o professor, que eu sou o consultor, mas também tenho o momento do pai. Então, eu organizei meu dia 24 horas, todos os horários dele, organizo por semana, viu. E às vezes, que é acolhente, quebra essa rotina, chuta o balde, como fala, né. Tira um ou dois dias sem seguir isso para não estressar um pouco. Mas eu consigo isso colocando como prioridade os projetos e fazendo um equilíbrio, os papéis, durante a semana, para um dente descer e não crescer e o outro ficar pequeno. Isso nos últimos anos. Vamos, então, nas outras áreas que você deu nota abaixo, né, da principal nota que foi desenvolvimento pessoal. Entretenimento, lazer, família, espiritualidade e relacionamentos. O que está faltando para aumentar esses números, Márcio? O que está precisando aí buscar? Eu estou indo, né, assim, eu já trabalhei muito mais do que eu trabalho hoje. Sim. E aí a gente vai analisando que não dá certo somente trabalhar. Então, eu estou conseguindo colocar alguns horários na semana para isso. Mas é porque no momento, como eu estou com alguns projetos iniciando, nesse momento o Márcio precisa ter mais tempo. Exige uma dedicação. Entretenimento, lazer, o que você gosta de fazer? Cinema. Quais são os teus hobbies? Cinema, eu gosto de assistir filmes, séries e fazer uma bike, né. Então, meu lazer é um bom lazer, né. Um bom lazer. Um bom lazer. Até porque se o meu lazer for demais, eu posso atrapalhar um pouco as outras áreas. Perfeito. Família? Família, eu moro longe dos meus pais, né. Então, por isso que diminui um pouco. Sim. Eu só tenho um irmão em Teresina e aí a agenda, às vezes, deles não bate com a minha. Então, por isso que desceu um pouquinho. Então, não tenho muito contato hoje com alguns parentes porque todos moram fora. Um contato maior com minha filha e por isso que é pequeno a família. Mas o meu objetivo não é esse, né. O meu objetivo é ter mais tempo para eles e ao mesmo tempo a área de negócio, a vida profissional, andar do mesmo jeito. Que é possível, sim. Quando você falou dos seus pais, eu percebi uma certa emoção aí. O estado interno mudou um pouquinho. Tem saudade dos pais, do aconchego, do apoio? Eles são meus mentores, meus exemplos. Então, assim, às vezes você, no meu caso, vários anos em Teresina, sem poder voltar tanto, sente um pouco culpado disso. E aí, é nesse momento que eles precisam mais de mim, nesse momento que eles precisam estar próximo dos filhos. E todo pai gosta de ver o filho vencendo, mas quer o filho perto dele também. Sem dúvida. Como eles são meus exemplos, eu só sou o que eu sou hoje, graças ao meu pai e minha mãe. Então, sempre que a gente fala um pouco deles, a gente fica um pouco emocionado. Depois dos 30... O que é natural, né. Eu choro até com propaganda de margarina. E a espiritualidade, se confunde com a religiosidade do Márcio, ou não? É, eu tenho muita fé. Tenho muita fé. Muita fé mesmo. Então, acho que é o que me move. Eu acho que eu não tenho forças de chegar sozinho onde eu cheguei. Foi muita fé. Viu? Mas, devido à quantidade de projetos, eu não tenho tanto tempo para frequentar uma igreja, para frequentar alguma religião. Mas a fé é diária, entendeu? Acho que é com quem eu mais converso, é com ele lá de cima. Então, todo dia a gente tem uma conversa, peço uma ajuda. O que é que pode fazer para melhorar? É, eu precisava, na minha agenda, dedicar mais horas. Se eu estivéssemos aqui, eu estou fazendo isso mais como papel de coach. Até para mostrar para o nosso telespectador qual é a principal função da roda da vida, né. Você como um coach que é, um excelente coach que é, sabe o quanto isso é poderoso. E se nós estivéssemos fazendo uma sessão de coach, nós iríamos aqui determinar prazos, né. Colocar uma data específica para que a gente pudesse trabalhar aí cada situação dessa. Eu falei para você sobre a questão da sua estratégia, que eu iria voltar um pouquinho. Ao longo da tua fala, nós percebemos alguns comportamentos diferentes da grande maioria. Você realmente foge o padrão. E isso ficava muito visível para você? Essa diferença que você tinha em termos de atitude, de comportamentos, da grande maioria dos jovens que você convivia naquela época? É, porque você estudava, você trabalhava, você fazia coisas diferentes, coisas distintas. Eu acho que por gostar, entendeu, gostar do trabalho, gostar do estudo, eu não sofria tanto. Eu sempre levei comigo que a maioria nunca foi exemplo para nada. Então, se eu quisesse fazer diferente, se eu quisesse ser alguém, eu teria que fazer algo diferente. Então, eu nunca me abati muito enquanto meus amigos estavam na balada e eu estava em casa. Nunca me abati, entendeu? E aí eu acho que essa diferença, você ir contra a maré, eu acho que esse é o diferencial, entendeu? Então, já trabalhei 18 horas no dia e isso não me afetava tanto. Hoje eu tento não fazer mais isso, entendeu? Eu tento fazer mais isso. Mas ainda hoje eu sei que são essas horas a mais do trabalho, essa dedicação a mais que você faz, essa leitura a mais que você faz, esse contato que você tem com as pessoas de sucesso, é isso que faz o diferencial. Se eu quero ser alguém diferente na minha vida, eu preciso ter ações diferentes. Então, eu tento fazer isso. Inclusive, hoje eu trabalho no final de semana, trabalho sábado, trabalho domingo. Mas, assim, como eu ministro aula e eu adoro ministrar aula, então eu entro no domingo à tarde como se fosse uma segunda-feira normal, entendeu? E aí eu pego o meu lazer e consigo redistribuir ele durante a semana. Então, não me abato, né, assim, porque um domingo está todo mundo se divertindo, eu também estou me divertindo no meu trabalho, mas eu preciso de um outro lazer. Então, eu consigo colocar durante a semana. Fazer o que você gosta, viu? Eu acho que é o segredo para você fazer o diferencial. Para finalizar a questão da roda da vida, você disse que já havia feito e nessa segunda oportunidade não foi tão emocionante quanto, mas provavelmente teve também um aprendizado. O que você poderia nos dizer? O que você aprendeu preenchendo novamente a sua roda da vida? Mais uma vez, eu preciso ter contato com a minha família, melhorar o meu relacionamento, o meu lazer, viu? Para ela poder girar mais ainda. Então, tentar não trabalhar tanto, entendeu? E ter mais tempo pessoal com qualidade. Então, fazendo essa roda hoje, eu coloquei como mais um objetivo. Sim. Entendeu? Preciso diminuir. Te trouxe novos objetivos? Novos objetivos, novos. Pelo seu histórico, até pela questão do nascimento, a adversidade sempre fez parte da sua vida. Então, você já aprendeu, já meio que desenvolveu uma estratégia para lidar com essas adversidades, com esses problemas que vão aparecendo. Vou colocar alguns temas aqui polêmicos, principalmente com relação à adversidade, e eu queria que você, de certa forma, respondesse rapidamente o que significa cada tema desse para você. Tá certo? Tranquilo. Vamos lá. Corrupção. Péssimo. Aborto. Depende. Intrigas. Não vale a pena. Força. Essencial. Energia. É tudo. Você. Motivação. Os outros. Aliados. Com quem? Comigo. Aliados. Com você. Comigo. Muito bem. Essas respostas, você bem sabe, vêm do inconsciente. Então, elas são mais verdadeiras. A gente consegue aí identificar algumas possibilidades de utilização do que você pensa, do que você age, para poder também buscar esses resultados na vida. Vamos falar um pouquinho agora de sonhos, Márcio. O que você tem para frente aí de projetos, de ideias, de sonhos? Olha, no momento eu estou com alguns projetos decolando, né? Estamos criando uma base dos projetos. Então, basicamente, eu estou focado neles. Sim. Então, nós estamos lançando sites na área de coach, nós estamos reformulando os sites na área de concurso que eu trabalho. Então, assim, basicamente, hoje, em termo profissional, seria decolar esses projetos. Eu acho que você realmente consegue inspirar outras pessoas ao seu redor, quando você faz a sua vida dar certo. E você já vem fazendo isso ao longo dessa trajetória muito bonita. Você falou agora há pouco sobre aliados, os outros, né? Porque eu acredito que ninguém vence sozinho. Então, sempre em equipe, sempre com pessoas com o mesmo foco que você, a motivação que você. E retornando tudo o que acontece na sua vida, retornando isso para alguém que precisa dessa ajuda, né? Eu sempre digo que a felicidade, ela não está no final. Está no caminho, entendeu? No caminho. Então, eu posso ser feliz em terminar um curso superior, eu posso ser feliz em uma pós-graduação, eu posso ser feliz quando eu consigo meu primeiro emprego. Então, eu não preciso ser um empresário ganhando milhões para ser feliz. Até porque, às vezes, você chega lá e você vai ver que... Ih, aí, cadê a felicidade? Estava no caminho. E a pessoa acabou não usufruindo, né? Eu tento aproveitar cada vitória, pequena vitória, passo com meus alunos isso, e tento retribuir tudo o que Deus fez por mim, tudo o que aconteceu de bom comigo, para pessoas que precisam. Então, nós temos projetos sociais, nós temos aulões que arrecada alimentos, nós vamos ter uma agora, no próximo mês, para arrecadar ração para animais. Então, todo mês tem um aulão beneficente. Consigo colocar no meu projeto de coach, acompanhamento de alunos, sempre um aluno que não tem condição de pagar. Então, acho que é essa ajuda que eu faço para um, que eu sou compensado em outros, e com um trabalho diário, uma disciplina, viu? E a motivação que, para mim, é a chave de tudo. E o universo não deixa nada sem resposta, né, Márcio? Não. Aquilo que você dá ao universo, ele te retorna, e às vezes vem até em uma proporção muito maior. É um espelho. É, então. Às vezes o bem que você faz comigo, eu não faço para você na minha intensidade, mas alguém faz para você, e compensa o que você fez por mim. Você, como coach, deve ter consciência da sua escala de valores. Isso. Se você pudesse elencar três valores essenciais para você, que te conduzem ao longo dessa trajetória. Quais seriam esses três valores, Márcio? É, integridade. Primeiro que eu apresento. Primeiro lugar. Integridade. Se você não conseguir ser íntegro em uma área, você não consegue ser íntegro em nenhuma outra área. Dedicação. Entendeu? Então, assim, eu sou muito dedicado nas coisas que eu me comprometo. Então, eu defendo que dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. No sentido, eu posso ter um projeto, eu posso ter uma empresa, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom professor. Agora, no momento que eu estiver fazendo um desses projetos, eu tenho que estar 100% focado nele. Sim. Entendeu? Dedicação. E a motivação. Eu acho que a motivação, no meu caso, ela é tudo. Entendeu? Então, como alguns dependem da minha motivação, eu uso ela como a minha principal chave. Perfeito. Então, sempre motivado, íntegro e dedicado, que você consegue tudo na vida. Perfeito. Márcio, um excelente bate-papo. Mas a gente já chegou ao final do nosso programa. Poderíamos conversar aqui várias outras horas. Para finalizar, eu quero te dar de presente o meu novo livro, chama Meu Guru. E você que está nos assistindo pode encontrar o livro Meu Guru nas principais livrarias. no site da Americanas, Submarino, Saraiva. É só procurar lá. Está certo? Muito obrigado. Eu sei que você gosta de uma boa leitura. Excelente leitura. Mais uma vez, te agradecer pela oportunidade de estar aqui junto, mostrando aos nossos telespectadores que é possível, sim, alcançar um resultado positivo na vida. Obrigado pelo convite. Conte comigo. Você que nos acompanhou nessa manhã, nessa história do professor Márcio Lima, agradecer a sua companhia, uma ótima semana e até o próximo Líder Piauí. Márcio Lima, agradecer a sua companhia. 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 Obrigado.